Música Eu sou a Luzinete Freitas Leite e sou agricultora. Eu me chamo Otacílio, sou produtor de cana-de-açúcar na agricultura familiar. O VILAD é uma iniciativa de investimento social privado. Que tem como objetivo gerar prosperidade para o campo. Gerar riqueza para pequenos produtores rurais. Nós vamos de região em região, levando tecnologia, preparando essas famílias. A hora que elas estão sólidas, sustentadas, a gente vai saindo e vai para outra região. A nossa produção antes era pequenininha, mas assim, porque nós só plantávamos na época de chuvas. Mas aí apareceu o projeto VILAD na nossa vida e foi muito importante. Nos orientou como a plantação de alho, por exemplo. E na plantação de feijão, de milho. Está vendo que ele está bem úmido? Então assim, daqui a uns dias você já pode retirar ele. Foi muito bom ter a participação do VILAD na nossa vida. Que nos orientou como a gente agir diante de certas situações. Como nós deveríamos plantar e tivemos uma produção maravilhosa. A cada etapa de desenvolvimento das ferramentas dentro da propriedade dessa família, a gente agrega um profissional específico. E existe uma equipe que faz o gerenciamento de toda a evolução. O projeto VILAD trouxe esse reservatório de água. A água que está abastecendo esse tanque, justamente ela vem daqui a 700 metros de distância. A gente lá coloca uma roda d'água. Essa roda d'água joga em torno de 1.500 litros, entre o dia e a noite. Dentro desse tanque, a gente desenvolveu a parte de criar peixe. A feze do peixe está gerando fertilizante para a água. Gerando fertilizante para as plantas também. Então para mim isso já foi um recurso de alto nível, que gerou custo zero. Com essa caixa d'água também se encontra um equipamento de cotejamento na parte que a gente pode mexer com a hortaliça. Eu consegui plantar 300 metros de canteiro junto com a minha esposa. Nós desenvolvendo o alimento para a nossa mesa e até mesmo vendendo esses alimentos, porque nós não dava conta de consumir. Trazendo renda, cada vez a renda ia aumentando. O objetivo do programa Horta é ser utilizado como um instrumento pedagógico. Então todos os professores, em todas as disciplinas, levar os alunos para ter o contato com a horta e a partir dali também transferir o conhecimento. O professor vai calcular o tamanho dos canteiros, o formato dos canteiros, tempo que usa desde o início do preparo do solo até ele chegar no prato daquele aluno na hora do consumo final. Esse projeto do Vidas é um projeto muito importante, porque são todos filhos de agricultores. Então é para resgatar essa importância de cultivar, de ter um alimento com energia vital, que eles possam também mudar o hábito alimentar. Quando a gente leva conhecimento para o campo, a gente está valorizando a nossa terra. A gente está valorizando a essência da Mosaic, por exemplo, de ajudar o mundo a produzir os alimentos que a gente tanto precisa. Aprendi muita coisa com eles. Isso, eles colocavam a mão na massa junto conosco. Então isso eu nunca vi na face da terra, outro tipo de projeto como esse do Projeto Vidas. Antes eu já estava até pensando em desistir da agricultura. Então me deu mais ânimo, mais vontade de viver no campo. Eu só tenho a agradecer a Mosaic Fertilizante. A Mosaic Fertilizante A Mosaic Fertilizante A Mosaic Fertilizante A Mosaic Fertilizante A Mosaic Fertilizante